Um dia de campo realizado em Antônio Carlos, município da Grande Florianópolis, apresentou aos produtores rurais as últimas tecnologias e recomendações técnicas para o cultivo de hortaliças. As novidades do setor, o manejo recomendado e o mercado em geral sobre cultivo protegido de hortaliças foram os temas do dia de campo da Epagre, realizado em Antônio Carlos, município da Grande Florianópolis. A nossa prioridade aqui da Grande Florianópolis é a horticultura. Nós somos a região maior produtora de hortaliças do estado. Então, aqui ele reúne vários parceiros que no dia a dia, nos nossos escritórios locais, na parte de assistência técnica que a gente presta, na hora do crédito dos projetos que a gente desenvolve nessa área, é fundamental essas parcerias e esse dia de campo, que já estamos no terceiro, né? Ele iniciou de uma forma pequena, mostrando os nossos trabalhos. No início, essas parcerias não eram tão existentes e tão presentes aqui. Mas esse ano, para nossa surpresa, o evento tomou um rumo, assim, bem nível regional. Estamos aqui numa equipe grande da Epagre, né? Porque vários parceiros se interessaram e vieram aqui conosco buscar conhecimento e passar o conhecimento deles para todos os agricultores que por aqui estão, né? Produtos orgânicos também foram destaques dessa terceira edição do evento, que teve grande participação de produtores rurais, empresários agrícolas e profissionais da área. O controle biológico é uma tecnologia revolucionária para o sistema tradicional, em contraponto ao sistema tradicional de produção de alimentos, porque a sociedade está hoje exigindo produtos de qualidade. E a qualidade que se preconiza hoje é alimentos com menor quantidade de agrotóxico, com menor resíduo de agrotóxico. Então, mas para isso, para substituir um agrotóxico, você tem que ter técnicas modernas e aplicáveis, que sejam transferidas e aplicadas pelo agricultor. Atualmente a Epagre dispõe dessas tecnologias para várias áreas, que podem suplementar essa demanda do produtor. O mercado exige de nós, agricultor, cada vez mais qualidade com segurança. E num dia de campo assim, a gente tem o ponto a ponto de ter o dia junto com quem produz essa tecnologia e traz ela ao nosso favor. Daí aqui nós conseguimos chegar no lado da tecnologia, ver como ela é de fato, e para chegar lá na nossa propriedade, saber a melhor maneira de implantá-la. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto